Além de ser um crime ambiental, é uma falta de respeito tremenda com as pessoas que moram ao redor desses locais onde são colocados fogo em lotes baldios. Esse caso aí que nós estamos mostrando foi de um telespectador que mandou um vídeo pra gente de ontem à noite, onde no sítio Santa Luzia, uma grande queimada ali, assustou vários moradores porque o fogo se alastrou rapidamente. Além do susto por causa das chamas, teve ainda a poluição do ar. O ar ficou muito pesado, cheio de impurezas, então o pessoal recumulou bastante que sofreu com problemas respiratórios devido a essa queimada irregular. Agora, essa situação da falta de chuvas, ela deve persistir por um bom tempo e quem vai falar mais pra gente é o André Amorim, que é o gerente da CEMEGO e vai trazer mais detalhes pra gente. André, uma notícia boa ou ruim pra gente nesse momento de seca, hein? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. É, o trabalho realizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAD, realmente nós não temos notícias muito boas nesse momento. A chuva não vem, né? Persiste a questão realmente da seca, né? Nós estamos num período seco, entrando em agosto, o quarto mês do período seco. Infelizmente, essa situação, como o telespectador colocou, as queimadas ainda estão persistindo no nosso estado. O nosso boletim, o último boletim liberado pela Secretaria, apontou, né? Agora estamos com a nossa imagem satélite, apontou um crescimento de mais de 50% só na região sudoeste do estado de focos de queimadas. Esse mapa que você está mostrando pra gente ali agora, que você mandou pra gente, significa o quê? Ontem, né, o pessoal ficou meio preocupado com aquela questão da nebulosidade. É porque nós estávamos com a frente fria avançando, mas ela foi pra região sudeste do Brasil e só trouxe nebulosidade mesmo. Então ficou essa nebulosidade, um parcialmente nublado, mas o sol aí está retomando e hoje nós temos um céu mais claro. André, você falou sobre as queimadas irregulares, que neste período elas são constantes, né? Inclusive, se você vê alguém colocando fogo, principalmente as margens da rodovia, procure as polícias rodoviárias estadual e federal. E também aqui na cidade, acione o 190, porque é um crime ambiental. Por isso que quando a gente chega a uma certa hora do dia, o sol está avermelhado, aquilo ali pode parecer bonito, mas não é tanto assim não, né? Porque é uma poluição que está no ar, não é isso? Com certeza, com certeza. Infelizmente, é realmente aquela situação, aquela beleza momentânea ali, mas o que está escondido ali por trás é a poeira que está em suspensão. E o pior, são as fuligens e a fumaça que fica presa na atmosfera e nós estamos respirando isso. Falando, o ar aqui de Goiânia, onde nós estamos monitorando, ele já está em situação regular. Céu de boa para regular. Ô Douglas, oi. Douglas, Douglas, pode aparecer a qualquer momento na nota de 200 reais. Douglas, deixa eu te perguntar. Eu, é impressão minha ou as manhãs, pelo menos de manhã já está ficando mais quente. Quero saber quando é que vem aquele calorão de rachamamona. É em agosto já que vem aquele solão quente, danado? E aí, André? Ô Claudio, boa observação, viu? É interessante, as pessoas estão prestando bastante atenção no tempo, né? Acho que isso favorece bastante essa percepção. Realmente, com o entrar do agosto e migrando para setembro, nesse caminhar, as manhãs, logicamente, tem a variação, é normal a variação, a dinâmica do tempo, mas teremos aí algumas manhãs menos, com a temperatura menos amena. Então, aquelas manhãs mais friozinho, elas vão parando de existir, dando lugar a temperaturas mais altas. Lembrando que em agosto, nós tivemos umidade relativa chegando a 14%. Em setembro, chegou a 10%, que é um estado muito crítico. Nós estamos aí nesse momento de pandemia. E as temperaturas tendem a subir. Nós tivemos setembro do ano passado, chegamos a 36 graus aqui em Goiânia. André, explica para a gente também outra situação, Claudio, porque no fim de semana, um amigo meu que mora em Aruanã, ele disse que lá estava fazendo um frio tremendo. Inclusive, ele mandou uma foto no cobertor, no quintal da casa. Por que há essa diferença? Tem essa Goiânia muito quente, em uma situação em Aruanã, frio demais. Sim, o que nós percebemos, o que todos percebem, é a questão da amplitude térmica. Como não estamos tendo cobertura de nuvem, e nós estamos aí com a massa de ar seco, ela garante que a superfície, da mesma maneira que ela esquente, ela libera essa temperatura muito rapidamente. Então, nós já temos ali o entardecer um pouco mais, com temperaturas mais amenas, e o amanhecer, sim, quando chega ali por volta das 6, 7 horas, nós estamos aí registrando, chegamos a registrar temperaturas, por exemplo, em Jatai de 10 graus, semana passada. André? Então, só que a máxima estava chegando a 30, então nós estamos tendo uma amplitude térmica de 20 graus, então é um efeito sanfona, né? Isso faz um mal danado para a nossa saúde, né? Com certeza, Mariana. A amplitude térmica que é a diferença, por exemplo, amanhã com 15 graus vai a 30, dobra a temperatura ao longo do dia. Agora, a gente tem que falar também de um outro problema, que é o risco de racionamento. A gente teve há dois anos, se não me engano, aqui em Goiânia, aparecida muitos bairros sem água por semanas. A gente corre esse risco de novo? Com essa escassez de chuva? Sim. Mariana, essa situação é aquela situação que depende de todos nós agora, nesse momento. É o uso racional da água. É a campanha que a Semad traz, sempre a população. Nós estamos passando por esse momento. Esse ano, devido ao trabalho que foi realizado em 2019, pelo governo do estado de Goiás, através da Secretaria do Meio Ambiente, que envolve também a Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos, a CEAPA também, conseguimos um trabalho melhor. Esse ano, a vazão do Rio Minha Ponte está melhor. Mas estar melhor não quer dizer que nós possamos esbanjar água nesse momento. Temos que usar o uso racional da água, porque senão podemos aí, temos que esperar o período chuvoso retornar para que a gente fique mais tranquilo. Isso meados de outubro. Então, o uso racional da água nesse momento é bem importante. Ok.